Fala galera, esse é um vídeo um pouco diferente Resolvi pegar o comentário de vocês e fazer uma música Então vamos ver como vai ficar, vamos lá Corpo bundão e até as tetinhas Foi o auge da música pra mim KKKK, alguma crybaby Mano, não tô pirando, nem tô acreditando Que ele cantou uma música da Mel KKKK, amém em libras, muito top Acho que todo show deveria ter uma mulher Interprete de libras assim Todas as pessoas poderiam assistir Tanto quem não é deficiente, quanto deficiente Viva o direito de igualdade social Eu nunca imaginei que Billy Jim era uma garota Eu sou filho desse cara da foto Eu nem sabia que você traduzia as músicas KKKK, muito foda KKKK, seu trabalho é muito bom Envio pra meus pais, tios e tias Tanta gente que ouve Sem saber eu compartilho E todos gostam muito É uma cortina que se abre pra muitas pessoas Obrigado Infelizmente isso aí é uma realidade Até hoje essa música representa bastante O tempo que estamos vivendo 1 e 13, que parte linda mano Chega a cair um cisco no meu olho Você joga Fortnite? Bom, se a minha vida fosse assim KKKK, eu gosto, eu compro, eu quero, eu compro KKKK, quem me dera se minha vida fosse assim? Parabéns, deixei até o like Esse mundo tinha que mudar Depois dessa música do Michael Jackson Quando ouço essa música Lembro dos contos do escritor Edgar Allan Poe Aff, enjoei de ver banana Caraca, KKKK, cara você é muito bom Adoro seus vídeos Eu querendo conquistar a crush E ela me manda esse vídeo Eu, nossa que legal Vou me inscrever Só eu que fico imaginando A resposta da Billie Jean Oh Michael KKKK, Billie Jean Michael como não é seu filho BBN, você está bem? Sério, eu tô rindo tanto Desses comentários e do vídeo Que tá doendo minha barriga KKKK Tu parece o pai da minha prima Pai da Paula, é você? Não, não sou eu Então, se você curtiu esse vídeo Deixa no like Deixa o comentário Deixa aí o que achou Se você quer que eu faça mais vídeo Assim então, beleza Falou, até mais Se você quer que eu faça mais vídeo Obrigado.